Parece uma, como é que eles chamavam? A carteira da viúva. Eu já ouvi muito a carteira da viúva. Não é assim. O investidor de sucesso, independentemente da sua estratégia, não precisa ser só a nossa. Na verdade, ele investe lá, né? Pô, minha carteira bombou tantos por cento e tal, comprei na mínima. Essa é uma empresa que tu deve conhecer de cabo a rabo. Cada maçaneta da sede da empresa já deve ter passado por lá. Tu tem uma rotina de pesquisar por possíveis novas oportunidades ou elas meio que aparecem pra ti? Tu vai ativamente procurando. Pô, eu quero ver o que tá acontecendo, porque pode ser que eu esteja perdendo alguma oportunidade. É daqui do norte do estado de Santa Catarina, entrou na bolsa no ano passado. Tu já chegou a olhar pra ela por ela estar na Best, por exemplo? Tá passando por uma reestruturação, né? Poxa, eu acho que assim, o que as pessoas precisam entender, né? Muitas pessoas estão com preços ancorados no passado. Construir a empresa do zero, quer dizer, é uma tristeza o que fizeram com aquilo lá, com o patrimônio da empresa, né? Destruíram muito o valor. E agora eles vão precisar se provar ao longo do tempo. E isso só se faz com muita paciência no setor. A gente vê muito potencial, mas é um negócio que a gente tá pensando lá pro longo prazo, né? Não tá pagando dividendos agora, mas potencialmente poderá pagar muito dividendos. Quando a gente fala em mercado de ações com alguém que não acompanha, não estudou sobre isso, que vê, assim, vê em filme, vê outras pessoas, que só ouve de orelhada, assim, que a gente chama aqui. Pensam no quê? Eu vou investir aqui pra esperar aquela grande pernada pra depois eu vender e aí eu vou trocar de carro, aí eu vou comprar uma mansão e tal. Então, a bolsa é vendida com o ticker, os candles subindo e descendo e com as grandes pernadas que a pessoa fica milionária. Quando se fala em dividendo, parece uma coisa chata, parece uma coisa, parece uma, como é que eles chamavam? A carteira da viúva. Eu já ouvi muito. É verdade. A carteira da viúva. E aí, uma das diferenças que eu digo que tem uma pessoa diferenciada é que a gente vê muita gente falando de carteira de dividendos, mas normalmente são pessoas de cabeça branca, que construíram patrimônio, assim, e tu, desde jovem, desde a primeira vez que eu te vi, tu já fala e tu fala de um jeito jovial da carteira de investimento. Tu já sofreu preconceito dos teus colegas de mercado financeiro, tu recebe feedback, tipo, não, isso aí, não, isso aí é um chato, é um saco, tem que investir nas techs, tem que investir nas tembaggers. Como é que o mercado vê, no geral, a estratégia de dividendos? Olha, o mercado, boa parte das pessoas, principalmente os mais jovens, né, eu me lembro na faculdade quando eu nem trabalhava ainda no mercado, mas já falava sobre isso, enfim, poxa, né, meu pai fez uma carteira de dividendos para mim e o pessoal torce o nariz e fala, quer ganhar dinheiro devagar? Imagina, eu sou jovem, agora que eu vou arriscar, agora que eu quero aproveitar a vida, né? E, na verdade, assim, todo mundo quer aproveitar a vida, né? Mas existe aquele momento em que você precisa arriscar e investir, né? Você tem um momento de poupança primeiro, para depois você usufruir dos recursos, não usufruir primeiro e poupar depois, né? Porque quando você é jovem, você ainda pode morar na casa dos pais, pode arriscar, perder a pouca grana que você tem, né? Empreender, enfim, não só investimento em bolsa, empreender, correr para um trabalho que você queira. Então, quando você é jovem, é realmente o momento de você arriscar, né? Porque você tem o tempo a seu favor. O tempo, ele é a única, a única variável, quando você olha na função de juros futuro, né? De valor futuro, que é exponencial, que é elevada. Então, se você usa o tempo a seu favor, né? E nós, jovens, temos a vida inteira pela frente, você não precisa sair só dividendo na sua carteira. Você pode ter outras coisas, tech, teambaggers, blá, 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 né? As techs americanas, enfim, você pode ter tudo na sua carteira. Mas eu acho que é muito importante, sim, ter dividendos, porque a matemática, ela é implacável, né? E o juro composto também. Então, pô, o que eu mais escuto, pô, mas você tem 27 anos, você não tem Bitcoin na carteira? Você não tem criptos? Você não tem... Não, eu sou muito fiel ao que eu acredito, né? Como investidora. E eu vou seguindo assim, né? Eu acho que muito disso é porque as pessoas buscam, não só na bolsa, mas nos investimentos, a emoção que faltam nas suas vidas pessoais e profissionais. E não é assim, né? O investidor de sucesso, independentemente da sua estratégia, não precisa ser só a nossa. Na verdade, ele investe no que ele acha mais óbvio, né? Então, pra ele aquilo é tão óbvio que não tem mais emoção. Já ficou fácil dele saber o que é pra investir naquele momento, né? Então, eu acho que essa é a métrica do sucesso. Quando você começa a sair no bar com seus amigos aí, você não tem mais assunto sexy pra falar, né? Pô, a minha carteira bombou tantos por cento e tal, comprei na mínima. Essa é a métrica do sucesso. Quando o negócio começa a ficar chato e constante, né? Porque é justamente assim que funciona. Constância é muito mais importante do que o valor, o primeiro aporte financeiro que você vai fazer. Tu, eu já vi várias entrevistas tuas. Tu já foi, não sei se é ainda, é conselheira da Eternite, por exemplo. Que é uma empresa super famosa. Passou por uma crise absurda por questão ambiental, né? O amianto, que era a base. A gente tem a Imbralit aqui em Criciúma, que também é gigante na cidade. Sofreu a mesma coisa, a gente acompanhou de perto aqui. E essa é uma empresa que tu deve conhecer de cabo a rabo. Cada maçaneta da sede da empresa já deve ter passado por lá. Quais são os níveis de conhecimento que tu tem das empresas que tu investe? Qual que tu menos conhece, assim, que é mais nova, ou que nunca visitou a sede, ou que tu nunca conversou com ninguém? Como é que tu administra essa questão de conhecer a empresa além dos múltiplos? Pelo fato de eu ter esse background, né? Esse histórico como analista, todas as empresas que eu tenho em carteira, eu conheço pessoalmente, ou pelo menos conheço o management. Já tive a oportunidade de estar junto de pessoas que também têm essa ação. Enfim, tive alguma experiência fora dessa aqui que a gente tem como investidor, que é esse monte de numerozinho piscando, né? Por que isso é importante? Quanto mais você conhece, isso é muito simples. Você precisa saber explicar em, no máximo, um parágrafo. Só com palavras, sem números, sem múltiplos. O que que as empresas da sua carteira fazem? Que bens elas produzem ou que serviço elas fornecem? Sem você saber isso, como é que você vai saber que efeito o dólar tem, que efeito o juro tem, que efeito... Muita gente se preocupa com a macroeconomia, mas não sabe de fato como que isso vai afetar o micro, como que isso vai afetar a empresa que cada um investe, né? Então, a nossa estratégia é muito simples. Quanto menos empresas você tiver na carteira, maior vai ser o seu nível de conhecimento sobre elas. Esse é o grande segredo, né? Poucas empresas, mas muitas ações destas mesmas empresas, né? Porque isso vai te facilitar a vida impensável, né? Você chegar e sugerir para um investidor pessoa física que, pô, tem seu trabalho, tem seus afazeres diários, não vai ficar pesquisando sobre 400 empresas. Então, a primeira dica é você ter um foco. Poxa, meu foco é longo prazo e dividendos. Legal. Quais empresas se encaixam nessa premissa, então? Poxa, para que uma empresa seja, dê bons dividendos, sustentáveis, é o ideal que você invista em setores perenes. O que que é isso? Setores cujos produtos ou serviços, o país, as pessoas não vivam sem, né? Então, a gente sempre fala do BESH, que é um excelente filtro para vocês começarem. É bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. Você sai para viajar, quando você volta, o boleto do cartão de crédito, o boleto do seguro do seu carro, o boleto da conta de água, o boleto da conta de luz, estão lá, o boleto da internet também, no celular também. Então, assim, são empresas que, geralmente, se já se provaram há um tempo, são grandes líderes em cada um dos seus mercados e conseguem repassar para os seus preços o efeito inflacionário. Então, você chega lá, você tem conta da Vivo, por exemplo, experimenta falar que você não vai aceitar a correção que tem no seu plano. Ela vai falar, então, tchau. Você assinou aqui por um ano, amigo, você vai ter que pagar a sua conta que a pós-paga. Acabou, senão você vai para outra, né? Então, quer dizer, você tem barreiras de entrada, barreiras de saída muito grande, né? Você não escolhe quem vai fornecer energia para você, é uma concessão, isso lhe é imposto, né? Então, essas empresas, elas tendem, ao longo do tempo, a ser mais resilientes. Quando vêm as crises, elas, geralmente, sofrem menos, né? E quando o país vai muito bem, geralmente, elas também vão muito bem. Então, são ações mais defensivas, né? E que dão um acalanto aí para quem tem um pouquinho de medo, de oscilação, enfim. São empresas que, geralmente, são mais defensivas, costumam oscilar menos, trazer menos emoção. Por outro lado, é uma emoção inenarrável quando você recebe um dividendo, cai um dinheiro na sua conta sem você fazer absolutamente nada, né? Os inícios são centavos, mas, ao longo do tempo, o juro composto vai transformando isso. E sobre a composição da carteira, por exemplo? Porque a gente acompanha, eu acompanho bastante, tanto tu quanto o teu pai, e são empresas que ficam por anos, tal. Tu tem uma rotina de pesquisar por possíveis novas oportunidades ou elas meio que aparecem para ti? Tu vai ativamente procurando, pô, eu quero ver o que está acontecendo, porque pode ser que eu esteja perdendo alguma oportunidade ou tu está tão confortável com a tua carteira que tu nem sente essa necessidade. Por exemplo, vou dar um exemplo catarinense aqui. Tem a Unifique, tu falou de Telecom. Tem a Unifique, que é daqui do norte do estado de Santa Catarina. Tu já chegou a olhar para ela por ela estar na Best, por exemplo? Não. Geralmente, eu só olho para alguma coisa fora da minha carteira quando realmente não tem nada ali que eu esteja comprando. Geralmente funciona assim, para não perder o foco. Então, sempre leio, dou uma olhada em balanço, enfim, mas não me aprofundo em determinado case. Por exemplo, eu posso até dar uma olhadinha para depois falar para você, realmente não conheço, né? É impossível você analisar tudo, né? Mesmo você fazendo esse filtro, se você fizer esse filtro, isso aí dá mais de 100 empresas, né? Sim. Então, é preciso sempre ter um foco, mas, claro, sem ter preconceito com nenhum tipo de ativo, né? Outra conotação importante também, não é porque a empresa faz parte do Best que você pode comprar sem olhar. Então, por exemplo, eu não vou falar aqui para você comprar oi. Está no setor Best, mas é outra característica. É uma empresa que está em recuperação judicial, né? Enfim, turnaround, então, são outros 500. IRB também, que é do setor de resseguros, né? Encaixa no S lá de seguros, mas também é uma empresa que está passando por uma fase complicada de reestruturação, também é um kit de turnaround. Então, não dá para generalizar, né? Eu, geralmente, foco nas que eu tenho já em carteira, que eu conheço muito bem. Dessas, eu faço um acompanhamento, leio os balanços, vejo as notícias, e aí, quando eu acho que está faltando alguma coisa na carteira, ou não tenho o que eu aportar aqui, aí eu vou buscar outras oportunidades no mercado. Tu falou do IRB. O IRB, a gente já viu o Luiz Barsi falando bem do IRB, que ele investe, eu acho que está investindo ainda. E aí, tu falou agora, parece... O jeito que tu falou, parece que não. O IRB está lá, mas não, é bom. É uma divergência que tu tem com o teu pai? Não, eu não disse que não é bom. Eu disse que pertence ao Best, mas não é de dividendos ainda, não é previdenciária. Porque ela é uma empresa que está passando por uma reestruturação. Poxa, eu acho que é assim, o que as pessoas precisam entender. Muitas pessoas estão com preços ancorados no passado. Os preços que a gente via no passado, 40, 20, não existem mais. Eu não sei se vão existir. Porque a empresa que era mostrada para o mercado no passado, ela não existia. Então, é como se o IRB tivesse nascido há um ano, praticamente. Eles estão tendo que refazer, construir a empresa do zero. Quer dizer, é uma tristeza o que fizeram com aquilo lá, com o patrimônio da empresa. Destruíram muito o valor. E agora, eles vão precisar se provar ao longo do tempo. E isso só se faz com muita paciência, trimestre após trimestre, mostrando o resultado que a companhia tem condição de se reerguer. Então, assim, não é a mesma coisa, por exemplo, de você comprar uma BB Seguridade, que é uma empresa que já é super lucrativa, tem retornos de patrimônio altíssimo. Então, assim, essa, sim, é previdenciária, você já sabe o que vai acontecer. Agora, o IRB, apesar de estar no setor, a gente vê muito potencial, mas é um negócio que a gente está pensando lá para o longo prazo. Não está pagando dividendos agora, mas potencialmente poderá pagar muito dividendos. Então, não é nem uma questão de bom, é uma questão de perfil. Porque é muito comum, por exemplo, as pessoas, ah, ali é a manchete, o Bárcio comprou, ah, então vai subir. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, já é um case mais arriscado. Então, cada um tem que averiguar se primeiro vale a pena e segundo, quanto vale a pena. Esse já é um caso de você colocar o dinheiro da pinga e não do leite. Porque se der certo, vai dar muito certo. Se der errado, você não atrapalha o seu projeto previdenciário. Então, sempre com o pensamento no longo prazo, é que, infelizmente, as pessoas ainda ficam discutindo muito o que é longo prazo para cada um. Eu diria que, no mínimo, se você não tem interesse em ficar nos próximos cinco anos, é melhor nem entrar. Porque é uma preocupação constante, você fica sem dormir, sobe e desce, estou rico, estou pobre. Não é essa a intenção. A intenção ao contrário, você durma tranquilo com o seu dinheiro rendendo para você enquanto você dorme. E aí 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 Tchau.